Bem pessoal, o Reaper tem uma vantagem dos demais de possibilitar a gente instalar o Reaper dentro de um pendrive ou um HD externo, isso me possibilita afinidade de vantagens, por exemplo, supomos que você é contratado para gravar o CD de uma banda em outro estúdio que não seja o seu, e aí que está o problema, se você não souber utilizar o software que tenha instalado no computador do estúdio ao qual você vai trabalhar, vai ficar difícil para você produzir o CD dessa banda, agora se você tem instalado o seu Reaper dentro de um pendrive ou dentro de um HD externo, a sua vida vai ficar muito fácil, porque você não vai precisar instalar nada dentro do computador da pessoa, e você vai rodar o seu Reaper dentro do pendrive ou dentro do HD externo, apenas espetando o USB no computador da pessoa, então vou mostrar para vocês como é fácil a gente instalar o Reaper dentro do pendrive, vou fechar aqui e você vai baixar o Reaper na versão 32 ou 64 bits, isso vai depender do computador ao qual você vai rodar o Reaper dentro do pendrive, pode ser que seja um Mac, aí você tem que baixar o instalador do Mac e seguir as orientações de instalação para Mac e que eu vou ilustrar a instalação do Windows, então beleza, você baixa o instalador do Reaper no site do Reaper, estou com o instalador aqui para 64 bits, então vou clicar em instalar e eu vou demonstrar que a instalação no HD externo, você pode instalar ele no pendrive normalmente que vai rodar como se tivesse no HD interno do computador normalmente, então aqui, iAgre, aqui você vai habilitar Portable Stall, aqui em Browse você vai selecionar o pendrive ou HD externo, vou colocar aqui Samsung, vou dar ok e agora vai te pedir para você colocar uma pasta, vou colocar aqui Reaper, Reaper 4, vou clicar next, só lembrando pessoal, é recomendável que você já tenha o Reaper instalado em seu computador antes de instalar ele para o pendrive ou HD externo, porque assim ele vai copiar as suas configurações do seu computador para o dispositivo, então vou clicar aqui next, install, vou clicar em close, clica assim, bem então Então o Reaper está iniciando aqui, ele já está pedindo, como de costume, a configuração de áudio, então vou setar aqui a minha interface, vou dar ok, vou fechar e agora pessoal, já está instalado esse Reaper aqui, já é proveniente do HD externo e ele não veio com a configuração, instalou somente, agora vou importar a configuração, vou vir em general, importo configuration e eu vou lá no meu computador Eu ensinei como exportar essa configuração, vamos abrir, vai dar ok, vou importar completo, pronto, está aqui o meu Reaper já instalado dentro do meu HD externo, já com as minhas configurações, tudo direitinho, tudo belezinha Agora vamos prestar atenção em alguns detalhes, se você for rodar o seu Reaper em um pendrive ou HD externo, é interessante que você saiba de alguns detalhes Primeiro que você deve criar as suas pastas de projeto dentro do próprio pendrive ou HD, porque assim que você desespetar o seu dispositivo, todo o seu projeto já vai estar salvo lá, não vai ficar nada dentro do computador da pessoa Então você não corre o risco de tirar o pendrive lá e não vir os arquivos de projeto que você gravou Para quem já usa a extensão SWS, você pode também instalar ela dentro do pendrive, assim você vai ter as extensões para o Reaper Então é bem simples, é só seguir a mesma coisa, eu venho aqui em softwares, áudio, no caso eu estou no meu computador aqui E tem aqui ó, SWS extensão, vou executar, vou aceitar e agora eu vou colocar o dispositivo aqui ó Colocar o HD Samsung e vou instalar dentro da pasta Reaper 4, vou dar ok, clico next, install, close Vamos fechar aqui o Reaper, salvar não, vou abrir dentro do meu HD externo Samsung Ele está aqui ó, Reaper, olha que maravilha Já apareceu para mim as extensões e tudo belezinha, vamos testar aqui E pessoal, só dando uma palhinha aí para vocês, na próxima videoaula eu vou ensinar vocês a configurarem o Reaper para ficar dessa forma Percebam que eu vou mudar o nome aqui dessa trilha, vou colocar aqui violão Observe que automaticamente o Reaper criou uma cor para o meu canal e adicionou um track icon que eu já tinha definido anteriormente Vou ensinar para vocês esse macete na próxima videoaula de mixagem e masterização do Reaper Só um detalhe que eu não falei é a questão dos plugins Se você vai utilizar o Reaper no pendrive ou no HD externo e você vai utilizar outros plugins que não são nativos do Reaper Você deve ter esses plugins instalados dentro do seu pendrive ou HD externo Se for plugins apenas com arquivos DLL é muito simples, basta que você instale ele dentro Vamos abrir aqui o Reaper, a pasta do Reaper aqui dentro do HD externo Você pode instalar os seus plugins dentro aqui de qualquer pasta Pode ser até essa pasta, o UserPlugins E você copia os seus arquivos para cá, tá certo? Pode copiar para o UserPlugins, você copia o diretório E aí você vem aqui em Options, Preferences E mostra o caminho onde estão os plugins para o Reaper encontrar Clica em Rescan, ele vai Rescanear os plugins, vai encontrar e vai aplicar Pronto, e aí você vai estar rodando os seus plugins que você quiser Com a instalação feita dentro do seu próprio pendrive ou HD externo É isso aí, vamos lá